Boas-vindas para todos vocês, todos vocês que se juntaram a nós para esse programa virtual acadêmico sobre alinhamento dos recursos com as estratégias de segurança nacional. São todos bem-vindos, muitos de nós que já estiveram conosco anteriormente, já estamos aqui virtualmente, espiritualmente, quando já nos conhecemos em pessoa. O meu nome é Dr. Cole, eu sou reitor acadêmico do Africa Center e estou aqui com o meu colega Joel. Antes de começarmos, eu gostaria de convidar a Kate Knopf, a diretora do Centro África, para falar algumas palavras de boas-vindas. Eu sei que vocês têm a biografia dela, mas para falar um pouco sobre ela, ela é diretora antes de trabalhar no Africa Center. Ela serviu em vários cargos. Na agência, na USAID, inclusive, administratora assistente para a África. Ela tem mestrado da Universidade de Johns Hopkins. Kate, boa, bem-vinda. Muito obrigado, Dr. Luca, e o caloroso, boas-vindas para todos os nossos ex-alunos, amigos e colegas que estão aqui para esse programa. É um grande prazer tê-los aqui virtualmente para esse programa importante na gestão de recursos de segurança. Como sabem, o Africa Center é um fórum para o intercâmbio de ideias e para a eficácia e a prestação de contas das instituições africanas. Nós queremos expandir a compreensão e prover uma plataforma para o diálogo. Plataformas e a nossa missão tem a ver com a disseminação de conhecimento através de instituições, provendo engajamento e programas acadêmicos. Procuramos análises que informam sobre tendências e sobre desafios complexos. Reconhecendo que esses desafios só podem ocorrer através de intercâmbios bem pensados, nós embarcamos hoje para falar sobre interesses conjuntos. Esses intercâmbios que criam relacionamentos através dos capítulos de comunidades e interesses, os nossos programas de ex-alunos são muito férteis em termos de diálogos para todos nós. Esses diálogos são baseados em análises e experiências do mundo real e proveem oportunidades para alcançarmos a nossa visão. Então, a visão do Africa Center é avançar a segurança para todos os africanos através de instituições que são responsáveis aos seus cidadãos. Isso é o objetivo da nossa instituição, que é vinculado também aos princípios básicos dos Estados Unidos, que é ter as agências militares lideradas por civis. A responsabilidade aos cidadãos é um elemento importante. Achamos que as instituições de segurança deveriam ser não somente fortes, mas responsáveis aos direitos dos cidadãos, engajando juntos as entidades de sociedade civil e do governo têm papéis valiosos para a segurança no continente. Nós muito aguardamos engajamento com todos vocês ao longo das três semanas desse programa e continuando com os nossos engajamentos virtuais. Esperamos logo estarem em seus países, visitando vocês e continuando partilhando informação e experiências. Muito obrigado, Dr. Luca e Dr. Duell, por organizarem esses programas e agradeço de antemão aos panelistas que vão nos ajudar com a análise sobre esses temas importantes. Muito aguardamos os nossos grupos de discussão também. Muito obrigado, Dr. Luca. Muito obrigado, Dr. Luca. Muito obrigado, Dr. Luca. Dr. Luca, já que deu as boas-vindas, eu quero parabenizar você pela sua decisão de fazer parte desse workshop importante de alinhamento de recursos com a Estratégia de Segurança Nacional. observamos que vários países, através de continente, com vários diferentes históricos, nesse contexto, vocês são os especialistas, então sejam, por favor, abertos com seus colegas quanto às suas experiências. e como fizeram parte de programas anteriores e grupos de trabalho já estão familiarizados com o Africa Center. Vocês concordam, talvez, comigo que a Covid-19 tem exposto problemas graves das capacidades do governo, dos diversos governos. A pandemia tem demonstrado que a segurança faz parte de um grande problema. Tem renovado o debate, não só sobre o papel crítico das instituições e a liderança, mas também tem sublinhado a necessidade de ver como a segurança é percebido, planeado e estendido aos cidadãos. Também tem exposto os desafios de alinhar os recursos disponíveis com os objetivos nacionais. tem também apresentado desafios aos alinhamentos de recursos e implementação de orçamentos em África. Como podem ver, outro aspecto disso, de orçamentos, dado o contexto da Covid, muitas vezes é difícil ajustar esses gastos, as necessidades, as prioridades dos países. A Covid também tem exposto outros países e outros problemas nos países em termos de alinhamento dos recursos nacionais, as necessidades básicas dos países. Essa crise exige necessidade do processo orçamentário no alinhamento e a gestão desses recursos de maneira racional no contexto de gestão financeira. Os países estão desenvolvendo as estratégias e a aplicação da gestão no setor de segurança e a gestão e o alinhamento se torna crítico em África. Esses desafios apresentados pela pandemia apresentam oportunidades para repensar a implementação dos orçamentos e estratégias de orçamento para que se tornam adaptivas e ágeis. O objetivo principal, então, é uma combinação de dois programas, que é a gestão do setor de segurança em África, um, e prover uma plataforma aqui para, de forma aberta, partilhar as suas experiências, aprender uns dos outros sobre o alinhamento de recursos com a Estratégia de Segurança Nacional. E esperamos que o programa possa equipar vocês com os conceitos e as ferramentas necessárias para alinhar os recursos com a Estratégia Nacional de Segurança. Como líderes, esperamos que vocês possam se tornar estrategistas, cientistas políticas e economistas também. E assim podem usar jargão econômico sobre revisão de orçamento e outros aspectos do orçamento que vamos estudar e analisar. O workshop é dividido em três sessões e eu queria apresentar vocês também ao alinhamento, compreender as despesas de segurança. Esse conceito será apresentado, analisado de forma interativa e o workshop é organizado na primeira sessão. A sessão de hoje é sobre o status de gastos de despesas de segurança com enfoque nas despesas públicas. Queremos ver o que está a acontecer, qual é o status de despesas do setor de segurança. Segunda é sobre o planeamento. Planeamento e o vínculo entre a estratégia de segurança nacional e o orçamento último é a gestão de recursos de segurança, especialmente com enfoque nas despesas públicas. Esperamos que possam estudar o alinhamento desses recursos e adquirir um conhecimento maior. E eu quero também apresentar umas referências de material aos quais vocês podem depender para esse workshop. Nós temos o nosso toolkit, caixa de ferramentas, que é muito importante, como também o nosso colega vai mencionar depois. Nós vamos falar sobre outros recursos. Agora gostaria de apresentar-lhes os nossos palestrantes. Esta sessão é sobre análise ou revisão das despesas públicas e a sua compreensão. A maneira como os governos gastam as verbas e vamos analisar a maneira como os países africanos utilizam os processos orçamentais. Vamos falar sobre a introdução das despesas públicas no setor de segurança e o seu alinhamento com os recursos de segurança. e vamos ver as lições aprendidas e as suas implicações no alinhamento dos recursos de segurança. Vou apresentar-lhes agora os nossos panelistas. É com grande prazer que os tenham aqui o doutor Gary Milante e a doutora Vilaine Johnson, que são peritos nesta área. Gostaríamos de começar a nossa conversa sobre as despesas orçamentais em África. Vamos começar com o doutor Gary. Ele é diretor do programa e ponto focal da iniciativa do registro global de mortes violentas e no Instituto Internacional de Investigação de Pastas do Como CIPRI. A sua investigação centra-se em desenvolvimento socioeconómico em geral e transparência nos indicadores e métricas. Ele é um prestigioso especialista na sua área ele trabalhou para o Banco Mundial e para outras instituições como a OCDE, FMI e agências da ONU, assim como para organizações da sociedade civil e governos de países em desenvolvimento. ele atua na área de políticas de desenvolvimento e também na área de indicadores globais e a economia da defesa e o impacto das operações de manutenção da paz em África e também em todas as questões relacionadas com a segurança, especialmente na África Central. Ele estudou na Universidade da Califórnia, diplomou-se por essa universidade. Muito obrigado por estar conosco tão cedo nesta manhã. E a segunda panelista é a doutora Vilene Johnson, que muitos de vós já devem conhecer e ela é uma perita em questões econômicas e financeiras internacionais. Atualmente ela debruça-se sobre questões de manutenção da paz. Anteriormente foi diretora executiva do Banco Africano de Desenvolvimento e do Comitê das Nações Unidas para a Política de Desenvolvimento. E ela também é professora adjunta no Instituto de Paz dos Estados Unidos e nas Universidades de Colâmbia e Cornell. e é formada em estudos sociais da Redcliffe College, Harvard University e História da África na St. John's University e tem um doutorado em economia. Muito obrigado por estar conosco. Vamos começar o nosso diálogo primeiro com o doutor Gary Milante, ele é um importante economista e com a melhor maneira de estudar o comportamento dos países africanos é através da análise dos orçamentos e como os orçamentos são e as despesas são utilizadas em África. Um dos temas que ele trata é sobre as despesas militares doutor Milante. Muito obrigado doutor Luca, é um prazer estar aqui neste painel com a doutora Vilene também e desejo a todos uma boa tarde ou bom dia conforme o lugar onde se encontrem. Eu creio que esta é uma questão muito interessante para começarmos. Como economistas falamos muitas vezes das atividades produtivas e não produtivas. nas atividades produtivas produzimos coisas que consumimos mas não produtiva coisas que produzimos para proteger monos ou para dividir o bolo do consumo por assim dizer. E há uma parte não definida em termos de segurança porque as despesas para a segurança e os serviços militares não é algo que se consuma quando se fala com a família e amigos para explicar quanta segurança eles consomem não tem ideia como sabem a segurança é vital para termos uma economia forte e temos por isso que produzir alguma segurança com declarações de missão investir nas forças militares podermos assegurar isso essa questão portanto é excessiva essa forma de ver as coisas não podemos dizer até que ponto as despesas militares são demasiadas a menos que saibamos quais são as abordagens estratégicas e tivemos várias sessões sobre isso e vocês são os peritos ao fazer essa avaliação estratégica precisamos então de esperar que os peritos em segurança como vós possam fazer essas avaliações estratégicas que sejam fiáveis honestas e que sejam progressivas e razoáveis isso significa que há um problema antigo em economia é que temos que confiar nos peritos vocês têm que confiar o ministro das finanças que acreditamos ser perito em finanças e o ministro da defesa tem que confiar na parte da defesa e conhecer quais são as ameaças quando falamos de excessivo um volume excessivo temos que ver quais são as ameaças em si também pensar de maneira progressiva vimos alguma instabilidade ou volatilidade em África nas despesas militares houve houve um aumento recentemente de 53% em 2019 e 46% em 2020 isso de acordo com a IDF e há um padrão que se vê no Quénia e há países como o Chad onde se vê um impacto muito grande no orçamento isso tem a ver então com as ameaças em particular a questão sobre se essas despesas são excessivas tem a ver com equilíbrio soluções de compromisso há uma porção das despesas que tem que ser atribuída então o Ministério das Finanças tem que ter a capacidade de avaliar das despesas que são apresentadas são muito ou são pouco e para responder a essa questão eu não analiso apenas as despesas militares em muitos países 1 ou 2% do total do PIB poderíamos olhar para a questão e dizer bem se for 1 ou 1,5% isso é uma cifra razoável mas há limitações nos orçamentos alguns países têm uma grande porcentagem de orçamento da defesa tem que ter recursos porque esse número é alto e há dotações para educação e para outros setores que têm que ser cobertos há outros países em que a dívida é insustentável e quando as despesas são muito altas as despesas governamentais noutros setores elas têm que ser mais baixas eu não responderia a esta pergunta não apenas analisando as despesas militares temos que analisar as ameaças eu não assumiria o papel de perito mas perguntaria quais são as despesas do governo e que dívidas tem esse governo há três componentes se analisar isso então analisando os dados da CIPRI que temos esses dados no website e vou também colocar no chat esse link analisando esses dados e as tendências se há um aumento nas despesas militares ou qual a porcentagem do PIB e as despesas do governo também estão a aumentar ou a diminuir fico preocupado quando vejo as despesas militares aumentarem e as despesas do governo em outros serviços abaixarem essas são as coisas que me preocupam se eu analisar esses critérios e considerar sinais preocupantes ficaria preocupado com países como Argélia Tunísia Angola Tchad República do Congo Guiné-Bissau Mali Seychelles e Uganda eu referi vários países e depois vamos ver os detalhes porque há preocupações mas também há outros aspectos positivos onde vemos diminuições das despesas militares quando os outros serviços têm uma porcentagem maior Benin Libéria Serra Leone e Madagascar são países onde vemos esse tipo de despesas militares mínimas em comparação com o resto das despesas do governo e eu vou dizer mais uma ou duas coisas antes de terminar as despesas militares têm a tendência a ficar fixas uma vez estabelecidas é difícil vê-las diminuir a menos que os peritos indiquem que deve haver essa diminuição e tem havido muito poucas mudanças nessas despesas e há choques na economia e se quer dizer que as despesas militares estão a aumentar durante a Covid como porcentagem do PIB então não vemos essas despesas militares diminuir a última coisa que eu mencionaria é que fizemos uma análise sobre os tipos de conflito que os países enfrentam 91% desses conflitos eram internos guerras civis internas ao longo dos últimos 15 anos então precisamos avaliar quais são os riscos qual avaliação de risco responsável por esses tipos de risco quando falamos dos gastos das despesas militares são esses tipos de desafios que precisamos avaliar e podemos falar mais sobre isso na sessão de perguntas e respostas Derek Gary muito obrigado eu acho que você nos deu um contexto muito importante o que é importante que você disse que os países têm desempenhos diferentes e que precisamos analisar as despesas militares no contexto dos desafios das ameaças a despesa militar não é por si só um problema temos que considerar a que se dirige essas despesas as despesas muitas vezes estão aumentar e ao mesmo tempo esses conflitos internos muito obrigado e eu espero que para os participantes se apresentarem suas perguntas ao Gary que compartilhem ao mesmo tempo as suas perspectivas e os seus pontos de vista para continuar com o que você disse em termos relativos eu gosto muito do que você falou sobre despesas é possível a despeito dessas variações em gastos em África o que você acha que são os principais impulsionadores de gastos desse tipo em África em termos de custo de oportunidade seria bom se falasse sobre os impulsionadores desses tipos de gastos muito obrigado doutor Luca eu não vou passar muito tempo a falar sobre essa pergunta porque eu falei demais sobre primeiro vamos dividir as despesas militares em três tipos de maneira ampla os custos de labor que são equipe os recursos humanos o exército etc capital que inclui equipamentos sistemas de armamentos as compras e logística todo apoio necessário se dividirmos esses três esses três aspectos é complicado e se eu voltar a falar sobre isso é muito difícil falar sobre as despesas africanas essas três áreas porque o relato é muito tem muito a desejar são poucos os países que relatam essas despesas de forma completa que revelam de forma adequada as suas despesas e eu sei que a doutora Wilene vai falar sobre isso nós temos uma estimativa sobre a criação de instituições de defesa que diz que 60 a 80% dos cursos de equipamento que a gente fala de sistemas de armamentos para os militares associado com o uso o reparo e apoio e a modernização o custo desses sistemas de armas e equipamento é muito mais do que o preço de aquisição dos mesmos precisamos lembrar que esses são compromissos feitos se comprarmos esse equipamento ao longo do tempo esses custos vão ser mantidos durante esse período de uso que é muito mais alto do que a compra em si às vezes dobra é o dobro do custo do preço em si desses produtos a logística inclui todos esses outros custos a transporte a gestão de uso são todas as outras atividades que precisam ser mantidas e que precisamos contemplar em termos de atividades não produtivas a nível do sistema em si tudo isso precisa ser realizado para manter umas forças armadas profissionais eu diria também por último que o custo de oportunidade são em termos de outros objetivos de desenvolvimento o que é muito importante a nível das demais sessões de treinamento é bom lembrar todo mundo que vocês todos têm amigos e familiares que não fazem parte das forças armadas e eles seguem com as suas vidas suas funções produtivas precisam de serviços de saúde de educação serviços de governo cada dólar ou shilling que possa ser poupado e não gasto em serviços militares podem ser utilizados para estes o desenvolvimento sustentável é isso quando falamos sobre metas de desenvolvimento sustentável é isso lembrar que há custos associados em não investir em saúde educação para os nossos amigos nossos familiares quando temos esses gastos militares em segurança a pergunta é como melhor utilizar os fundos os orçamentos quando gastamos em fins militares então temos isso para considerar muito obrigado Gary vamos falar depois sobre essas metas e o custo de oportunidade e o nível de gastos as despesas militares tem que ser visto no contexto dos desafios e das metas de desenvolvimento 2030 temos alguns exemplos encorajadores esse workshop é sobre orçamentação e estratégias favor ver o orçamento do seu país como maneira de entender o que o Gary falou que é classificação do orçamento quando falamos sobre os impulsionadores podem ver em que o seu país está a gastar o Gary está a falar sobre o nível de gastos em determinadas áreas e o custo de oportunidade e não investir em saúde educação etc precisamos de ponto de referência para fazer sentido disso tudo e muitos desses orçamentos estão disponíveis para estudarmos os países estarão a submeter a sua informação às Nações Unidas e essa outra maneira de aproveitar da transparência a nível da comunidade internacional isso essa informação será disponível portanto muito obrigado Gary a última pergunta quais são as lições aprendidas para o uso eficiente das despesas muito obrigado doutor Luca claro o economista a revista vai dizer o economista vai dizer que a melhor lição é transparência relatos melhores informação melhor e parte do motivo é que isso é o que está no cerne de boas políticas públicas não podemos dizer onde há gastos onde estão as prioridades a não a não ser a não ser tenhamos um diálogo honesto dados confiáveis e assim falar de maneira adequada sobre os gastos de defesa e de segurança e a capacidade do governo de prover serviços adequados inclusive a segurança e defesa as nossas prioridades são dados melhores dados mais transparentes é importante portanto que os países reportem as Nações Unidas poucos países africanos fazem isso somente Zimbábue a submeter o relatório de gastos militares Unscar trabalha com eles para criação de capacidade você pode explicar isso um pouco mais sim perdão o sistema de relatório de gastos militares das Nações Unidas talvez a doutora Wilene possa explicar a outra agência das Nações Unidas no âmbito de segurança do setor de segurança outro mecanismo mas muito obrigado por chamar a minha atenção que eu deveria haverá um projeto ao longo dos próximos anos com CIPRI para criação de capacidade para relatar esses gastos à aqueles que estão a ajudar a criar capacidade para a finalidade de ter um sistema de relatórios mais transparente outro é o orçamento planeado para que reúnem com mais frequência é isso que vamos gastar é assim que vamos gastar esse método podem dizer não esperamos a pandemia alterou os nossos planos o que é boa prática é demonstrar qual o orçamento planeado uma maneira fácil de demonstrar o orçamento é capital logística mão de obra labor dividir nesses setores apresentar o plano e depois demonstrar quais foram as despesas reais e depois ter uma discussão com um diálogo com o ministério das finanças para avaliar olha é por isso que foi mudamos são essas as explicações os motivos para um plano diferente se for o caso são poucos os países que tem tal sistema ou que fazem isso de maneira eficiente a liberia tem uma revisão especialmente com essa transição do da missão para liberia das nações unidas ficou muito claro que em mil estava assumindo muitas responsabilidades de segurança e que haveria um surto de segurança e justiça liberia o governo da liberia sabia que precisava ter essas despesas cobertas por algum período e durante esse período fizeram uma boa avaliação avaliação a dizer serão essas nossas despesas então proveram uma boa avaliação isso criou capacidades a nível do país para que fosse feito regularmente a África do Sul também tem um sistema orçamentário muito bom muito eficiente e essa é uma das maneiras pela qual sabemos que a resposta a covid foi eficiente utilizando as forças armadas na África do Sul e muitos dos custos e atividades podemos analisar um dos poucos países em África com essa capacidade encorajamos a todos que comecem a criar essa capacidade é essa uma boa oportunidade para aprender e a utilizar essas capacidades muito obrigado doutor Gary eu acho que isso é muito importante e essa questão de relatórios apresentação de relatórios muitas vezes tentamos acreditar que as despesas militares são um assunto secreto ou que não é divulgado mas não é o caso nas Nações Unidas são divulgadas essas informações também muito obrigado doutor Gary as despesas orçamentais tem a ver com as prioridades e agora vou passar para a doutora Wilen e quanto às despesas orçamentais e também os desafios sobre a segurança em simples termos a relação entre a segurança e o desenvolvimento e as despesas orçamentais ao falarmos de despesas militares e refletindo sobre essa relação pode dar-nos a sua opinião muito obrigado doutor Luca eu gostaria de agradecer ao Centro África por eu estar presente e agora sobre a relação com a governação e a segurança o doutor Vilante referiu-se a um documento sobre construir instituições de defesa e fala sobre a construção de um sistema complexo não tanto um correlacionamento mas ou correlação mas um sistema e então agora de uma perspectiva de história eu fiz estudos de história e coloquei-me no ano 2000 ao começarmos o Centro eu constatei que as realidades eram diferentes daquilo que o doutor Vilante descreveu em termos dos conflitos o relatório sobre desenvolvimento mundial de 2000 analisa os conflitos e o desenvolvimento e assinalou que no século XX tivemos guerras devastadoras em todo o mundo tivemos lutas coloniais ou contra o colonialismo e guerras ideológicas e também poderes e tivemos guerras por partes representadas e nesses conflitos as Nações Unidas e outras organizações estes sistemas foram criados para criar ou chegar-se a uma situação de paz ao mesmo tempo instituições como o Banco Mundial que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento são instituições que foram criadas e em África temos o Banco de Desenvolvimento africano todos eles todas essas organizações contribuindo para a segurança econômica eu e os meus colegas o Gary seria um deles procuramos os dividendos econômicos e para nos podermos concentrar no desenvolvimento mas o que vimos como o fim dos conflitos interstatais vimos outros conflitos internos que muitas vezes com a presença de gangues criminosos lutando entre si ou lutando com outras áreas eram novos tipos de conflitos e pela primeira vez as instituições de desenvolvimento internacional começaram a olhar para questões relacionadas com corrupção conflitos e a interação entre esses processos o primeiro banco a analisar essa questão foi o banco africano para desenvolvimento os grandes cientistas políticos organizaram um workshop nessas reuniões do banco africano de desenvolvimento falando sobre democracia desenvolvimento e a privatização do estado como chamaram essa questão e como as discórdias civis internas surgiram devido à desilusão das populações por descontentamento porque não tinham os serviços de que precisavam às vezes com o partido no poder os recursos do estado não chegavam às populações e pela primeira vez um banco de desenvolvimento o banco de desenvolvimento africano criou programas sobre governos outras instituições estavam com medo de falar sobre corrupção o banco mundial em particular não queriam causar certas convulsões e nos países em desenvolvimento havia sempre a percepção que a corrupção tinha a sua presença em vários lugares do mundo analisando este novo tipo de guerra ou conflito subitamente especialistas como o doutor Milante e eu economistas começaram a interessar-se no setor da segurança e começamos a compreender que havia uma relação complexa e não só isso claro que havia a guerra que destruía os projetos no banco de desenvolvimento africano vimos muitos projetos destruídos nas guerras por exemplo da Eritreia etc e havia destruição e conflito mas havia outra relação entre desenvolvimento e conflito em que o conflito surgia quando o desenvolvimento falhava então os bancos e as Nações Unidas começaram a dedicar recursos para entender ou estudar estas questões gerando dados mas isso também significava que surgiram novos conceitos de segurança em vez de olhar para a segurança do regime passámos a olhar para a segurança humana e começámos a compreender que um conflito pode surgir quando há situações por exemplo de seca ou outras situações em que as pessoas têm que se deslocar mas os conflitos surgem quando há falta de desenvolvimento em geral e estes conflitos eram ao mesmo tempo complexos e extraordinários únicos e para compreendermos as pessoas dentro do conflito temos que analisar as tarefas temos que analisar as ameaças e isso levou a União Africana assim como outras organizações a perguntar ou a pedir a cada país africano que elaborasse uma estratégia de segurança para entender as origens dos seus conflitos e isso levou também às instituições internacionais a dar o seu apoio às reformas para a governação embora o apoio pudesse ser externo a orientação tem que ser interna então tínhamos essas análises de despesas que constituía um método para orientar e sustentar manter as reformas e utilizar os recursos para apoiar esse processo muito obrigado Helena e seria bom também mostrar o relatório do Banco Mundial que mostra essas correlações vemos o apoio externo em anos anteriores manteve o processo movimentar-se na direção da segurança restabelecimento da segurança da confiança e reforçando as instituições mas isso tornou-se complicado externo não significa necessariamente fora do Estado mas sim também fora das instituições mas é um processo constantemente em movimento e embora eu tenha ouvido que algumas pessoas falam de Estados frágeis eu creio que a fragilidade é uma condição que pode surgir em qualquer país quase qualquer país e há necessidade de haver receptores internos para as reformas muito obrigada é ótimo isso quando é que vai estar disponível o relatório de 2020 para haver essa correlação trata-se das instituições e da confiança e são bons indicadores para se sair da violência todos nós todos os países temos um certo nível de conflito interno e há sempre um ciclo há instituições e há conflitos e tem que se chegar à segurança esses relatórios estão disponíveis e podem obtê-los online também se de uma forma muito simples verificarem como é a situação orçamental no vosso país e a sua relação com a segurança desenvolvimento e segurança compreender estes nós tipos de conflito encorajou-nos a debruçar-mo-nos mais muito mais sobre o governo como fonte de estabilidade e uma análise de despesas públicas é uma abordagem é um instrumento de análise que foi criado pelo Banco Mundial e também as Nações Unidas para analisar a maneira como funciona a orçamentação nacional não analisa as instituições mas também o processo orçamental Nós vemos que a segurança depende de como você cuida de todas as necessidades dos cidadãos nós precisamos ver uma eficiência alocada e em primeiro lugar ver se estamos ou não incluindo tudo no orçamento do governo os orçamentos são gestados por princípios e o nós vamos falar sobre dez princípios mas esses princípios interagem e agora pela primeira vez estamos a aplicar o princípio de inclusão incluindo o setor de segurança nessa análise quando examinarmos estamos a examinar cada instituição e os diversos ministérios e o que a locação seria para cada uma dessas e agora temos ministérios a competir uma com a outra o que nós chamamos de contestabilidade estão a competir para demonstrar o que elas podem usar melhor os fundos para alcançar os objetivos estratégicos do país portanto o que estamos a fazer é ver duas coisas como que as instituições estão estruturadas se tem leis adequadas e mecanismos de fiscalização e capacidade para gastos e a gestão de gastos muito obrigado doutora Johnson essa ferramenta é disponível e é o qual você referiu e é a primeira vez que o Banco Mundial pode realmente estudar o setor de segurança e coordenar e entender o qual o status dos gastos das despesas do setor de segurança nós precisamos saber o que está a se passar e qual o status dos gastos é uma ferramenta importante e um no contexto de estratégia de segurança de segurança nacional é uma das ferramentas mais importantes e uma maneira importante de entender o status de despesas de segurança e de despesas militares a última pergunta quais são as lições aprendidas dessa revisão do setor de segurança em África especialmente alinhamento e alocação de recursos de segurança e uso eficaz desses recursos alguns exemplos as lições aprendidas desse exercício bem há muitos exemplos no livro por causa do tempo um é a República Central Africana em que a revisão identificou e detalhou as rendas fora do orçamento a venda de serviços de guardas e a segurança o imposto de aeroporto esses chegaram a milhões de dólares que entraram para o Ministério da Defesa essa renda mas não para todo o orçamento do governo ouvi essa pergunta de como foi gestado e para o que foi utilizado esses fundos o outro exemplo é da Libéria e já falamos sobre a transição Libéria tinha desenvolvido uma estratégia boa estratégia de segurança nacional que identificou as ameaças as ameaças internas identificaram também a necessidade de desenvolver um orçamento de múltiplos anos um orçamento de segurança de múltiplos anos para abordar essa questão de pessoal das Nações Unidas ao pessoal nacional houve um sistema muito bom de fiscalização dado que tinha comissões no Senado e na Câmara dos Deputados que estavam a fiscalizar o sistema do setor de segurança agora o sistema estava bom mas ao analisar os controles e a fiscalização tinha registrava-se deficiências porque tinha falta de pessoal falta de quadros as comissões não tinham pessoal legislativo o suficiente e os legisladores em si não tinham capacitação nem do ponto de vista financeiro de segurança para desempenhar bem os seus papéis isso era problema liberiano africano não quando transparência internacional estudou o desafio de fiscalização legislativa eles registraram que dois terços dos países que analisaram a grande maioria desses países registravam deficiências porque primeiro há um desafio conceitual no sentido de identificar como abordar a segurança mas também há um desafio logístico no sentido de gestar fiscalização no setor de segurança é preciso armar toda uma maneira de lidar com informação confidencial é preciso escolher o melhor pessoal para trabalhar no setor e determinar quais os controles adequados para uma definida situação o fato de que tinha 16 países que fizeram o trabalho certo de maneira certa e tinham os controles adequados isso nos dá esperança mas isso também significa que precisamos dos recursos adequados para treinar e desenvolver a capacidade a nível do governo muito obrigado eu acho que foi um excelente resumo podemos ver de forma clara eu volto a Libéria é um dos exemplos que estamos a estudar no sentido de desenvolvimento de segurança nacional e como a estratégia funciona ou não é um bom exemplo do que estamos a estudar e como balanceamos a necessidade desses recursos o uso desses recursos é bom eu encorajo a todos a estudarem o caso da Libéria agora passaremos para a sessão de perguntas e respostas já alguns já utilizaram a função chat e aí e aí a e aí Obrigado.